Opa! 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 Mais dois vezes a minha mão Na casa só aconteceu Já tava com a delícia Hoje eu bebei A baleia Viu já me bebeu A baleia já me bebeu De me viver Vem dançar Foi meu ser Abenço me bebe Lá na sua coração O papo só que luda Duplante em mim e o mal Foi sorrido, foi sorrido É sorrido, foi sorrido Eu sorriendo, foi sorrido Eu sorriendo, foi sorrido Eu sorriendo, foi sorrido Que foi isso? Olha aí, olha aí Olha o patrô que chega a ser doce E aí